Eu vim aqui pra ensinar vocês a fazer dois tons de pele, tá? Como que eu faço e como dá pra vocês fazerem dois tons de pele diferentes. Essa daqui é pra pele morena, ó. Fica bem assim, ó. Escurece bastante. Deixa eu pegar aqui. Escurece bastante, ó. Tá vendo? E essa aqui é pra pele mais clara. Também escurece bastante. Mas você tem a opção, né, de fazer o seguinte. Você pode fazer ela e pode estar clareando com outra massa de outra cor, tá? Ela é bem diferente da outra cor morena, ó. Tá bom? Porque vocês vão ver por que que ela é diferente. Eu vou começar, eu vou fazer só um pedaço pequeno, porque eu já fiz lá e nem eu não preciso de mim. Eu vou começar com a massa em color. Ó. Eu pego a massa em color. E nessa massa eu vou colocar. Você pode fazer uma massa primeira base pra depois você... Eu tô usando o xadrez, tá? O ocre. Aí eu vou colocar duas gotinhas do ocre. E eu vou mostrar. Eu tô usando também a tinta pra tecido terra queimada, gente. Eu não tô usando o marrom. Eu gostei dessa tinta pra tecido terra queimada. Então, ela eu vou colocar uma gotinha. Gotinha não, né? Deixa eu pôr assim. Vamos colocar uma pitadinha de laranjado. Ó. Cada um faz de um jeito, né, pessoal? E uma pitadinha de branco da xadrez, tá? Vou começar misturando essas cores pra ver se a gente vai precisar de colocar um pouco mais. Vou fazer aqui. Ó. Vocês sabem que tem que esperar dar uma secadinha. Todo mundo já sabe, mas como eu tô fazendo aqui com vocês, eu não vou esperar esse tempo todo, não. Vai dar uma sujeirinha. Mas dá pra... Nada que a gente não possa contornar, que é só nas mãos mesmo. Você vai dar uma misturada, ó. E só, ó. Tá faltando um tom aqui ainda, tá? Tá faltando uma cor aqui ainda. Aqui ele já ficou com uma cor de pele bonita, ó. Tá vendo? O que a gente quer é moreno, né? Então, tá. Já tá com uma cor de pele bonita. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui... Uma pitadinha de vermelho. Eu tô usando a acrílica, mas pode ser qualquer vermelho. Uma pitadinha, tá, gente? O vermelho é bem pouquinho, senão... Vai ficar vermelho. Vermelho, vermelho. E daí você pega um pedacinho pequenininho, pequenininho assim, ó. Uma pitadinha assim, ó, de preto. Ó. Colocou o vermelho e uma pitadinha pequena de preto, tá? Eu acho que eu ainda coloquei muito preto. Mas aí você vai enxergar na cor que você quer. Eu tô te mostrando só a mistura de cores que você vai fazer. E vai dar super certo. Ó, se você quiser uma morena clara, essa daqui já dá pra ser uma morena mais clara, meio rosadinha. Olha só. Agora a gente vai dando o tom nessa massa com terra queimada. Se você quiser usar o marrom, pode usar. Eu gostei do tom que deu com terra queimada. Mas você pode pôr o marrom. Eu gostei do terra queimada. Ele tem um tom meio que avermelhado, né? Aí fica parecendo aquela pele meio que rosada. Ó. Ó. Já tá chegando no nosso tom. Tá vendo? Lei. Aquela outra massa já descansou, né? Ó. Mas é precisar de um pouquinho mais de óculos, você coloca. Sempre de gotinha em gotinha, tá, gente? Mas sempre de gotinha em gotinha. Sempre. Toda massinha, toda... Que vocês forem pôr, vai de gotinha em gotinha. Tá bom? Mas aqui, ó. Ela já tá pele morena. Não tão escura. E se você quiser mais escura, você vai colocando terra queimada. Que ela vai ficando escura. Vai pôr no cotinho de preto. Bem pouquinho preto. Preto é bem pouquinho mesmo. Mas olha aí, que pele morena mais bonita, ó. Mas se você quiser ela mais escura... Aí você vai e coloca... Vou mostrar pra vocês, ó. Uma gotinha do preto, ó. É gotinha, viu? Assim, ó. Ó. Porque preto, né, é uma luta. Preto pinta rápido demais. Então, tem que ser bem pouquinho, que aí ela vai escurecendo, ó. Junto com terra queimada. Não tô usando marrom. Tô usando a... Aí eu tenho que fazer uma pele bem moreninha. Olha só. Você colocou o preto ali, uma gotinha do preto. Olha como já diferenciou essa pele, essa cor marrom, essa cor de pele escura. Como que já escureceu, tá vendo? Ó. Tá vendo, ó? Pronto. Aqui você já tem uma cor bem mais escura. Isso aí. Tá vendo? Essa daqui já descansou e essa não descansou ainda. Mas essa daqui parece que vai ficar um pouquinho mais escura que a outra. Tá vendo? Essa aqui ficou mais avermelhada. Eu posso pôr um pouco de... Eu posso pôr um pouco de preto nela pra ela poder ficar mais escura. Então, vocês entenderam, né, ó? Ela fica assim. Então, essa daqui eu misturei um pouquinho de preto nela pra chegar nesse tom pra gente ficar... Então, pra fazer as africanas, esse tom é excelente. Se você não tiver a pele morena da Inkway, que eu uso muito a pele morena da Inkway misturada com a pele... A cor pele, né, pra clarear um pouco. Mas se você não tiver, você pode fazer esse tom aqui. Fica perfeito. Agora a gente vai aprender a fazer o tom mais claro. Tá, ó. Uma só, tá vendo? Vou misturar aqui pra vocês vão ver aqui, ó. Uma só. Caso você queira uma cor mais escura, aí você põe um pouco mais de terra queimada, um pouco mais de ócreo, um pouco mais de preto, tá? Uma pele bem morena. Caso você queira mais claro, pega uma medida dessa, por uma medida da outra, de cor pele, e coloca. Aí vai ficar mais claro. Tá bom? Isso aí. Agora a gente vai fazer a outra. A outra cor. Pra cor, pra cor mais clara, eu vou pegar... Eu vou dar uma medida aqui, mais ou menos padrão, pra vocês entenderem, ó. Vou pegar uma bolinha de... 20 gramas. Aqui deu 16, mas você pode pegar 20, tá? E 10 da outra. 20 de uma e 10 da branca, tá? E vou misturar primeiro a branca com a natural. Se você pegar 30 da natural, você pega 20 da... Não, 15. Você sempre pega metade, 15 da branca. Meia, meia, tá bom? Faça assim. E aí a gente vai usar... Pra pele, você vai usar o ocre. O vermelho. O vermelho, gente, igual eu falei, é uma gota pequenininha, viu? O vermelho. Olha só isso aí. É bem pequenininho. E o laranjado. Que também é uma gota pequenininha. Ó. Ocre, laranja e vermelho. Tá? E a gente vai começar essa mistura. Você vai dizer assim... Ah, não. Isso nem vai ficar amarelo. Não vai ficar amarelo, gente. Não fica. Você viu que agora ficou puxado pro óculos. Não é isso? Por que que ficou puxado pro óculos? Porque a gente não colocou... Muito vermelho. Tá? Eu prefiro ir colocando aos poucos. Pra chegar no tom que eu quero. Já tá começando a dar uma cor. A gente quer. Aquela cor mais avermelhada. E agora, vamos colocar um pouquinho mais do laranjado. E eu vou colocar uma gotinha. Mesmo usando a massa, eu vou colocar uma gotinha de branco aqui pra ajudar... Pra aclarear um pouquinho essa massa. Puxar mais pro nosso lado, que a gente quer do cor pele. Mas vai dar uma aclareadinha também. Ele vai ficar bem parecido com aquele salmão, mas não vai ficar tão salmão, tá? Ó. Deixa eu desligar aqui. Já tá com a cor de pele. Tá vendo? Aqui agora, você pega e acrescenta um pouquinho mais do branco. Uma gotinha só. Gente, desculpa. É o vizinho. Então, aqui já tá a nossa cor de pele, tá? Agora, você quer uma cor de pele mais clara. Você vai ver quanto que ficou. Se você pegou 15 de uma e 15 da outra, ficou... Vamos supor, 30. Né? Aí, você vai fazer... Ah, eu quero um pouco mais clara. Eu não quero tão escura. Ok. Então, você vai pegar dessa massa aqui e vai misturar, né? Ou então, na incolor. Eu quero clarear ela mais. Eu não quero ela tão escura. Então, aí, eu vou colocar na incolor. Eu, geralmente, eu coloco na natural. Pra dar o tom da massa que eu quero. Eu pego o dobro da massa. Se deu 30 gramas, eu pego mais 30 da outra pra poder fazer a mais clara. Aqui, eu já tenho a minha cor de pele linda e maravilhosa. Aí, nessa daqui, se eu quiser escurecer mais, eu uso aquelas cores que eu falei. Olha que cor de pele mais linda. Dá pra fazer as bonecas, dá pra fazer meus noivinhos, tá? Se quiser que fique um pouco mais escura, aí você pode fazer mais escura. Aqui, ó, eu fiz uma massa um pouco mais escura, tá vendo? É porque eu queria que ficasse um pouco mais escura, né? Um pouco mais cor, pele vermelha, pele... Essas peles nossas, um pouco mais vermelhas. Mas, se você não quiser, não tem problema. Aí, você pode usar dessa massa pra poder escurecer a outra. Você pode criar aí os seus tons de pele do jeitinho que vocês quiserem, ó. Fiz dois tons. Aquele primeiro tom era o mesmo desse. Aí, eu só coloquei mais massa natural e ele já... Um novo tom de pele, né? Então, eu fiz aqui. Você pode pegar dessa aqui, ó. Ó. E colocar nessa. Pra acrescentar, ó. Dá uma escurecida. Se você deixar esse tom de pele um pouco mais escuro, Aí, você pode escurecer. Vai ficar mais rosadinho. Mais pelezinha de boneca, né? Mas, também dá pra usar pra noivinhas fofinhas. Esse tom de pele aqui... Foi o mesmo que eu usei no noivinho. Que eu tinha feito. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Olha que linda que ficou. Tá? Então, nós temos a marrom. A cor de pele marrom. Que eu ensinei vocês. Eu vou pegá-la aqui pra vocês... De novo verem. Tá, ó. A marrom. Tá, ó. E quando eu quero uma cor mais clara. Né? De marrom. Eu misturo o marrom na pele, ó. Eu pego aqui, ó. Um pedaço desse aqui. Vamos supor. Eu vou só pegar um pedacinho pra eu mostrar pra vocês, ó. E eu misturo, às vezes, um por um. Quando eu quero um pouco mais claro, ó. Eu venho aqui... Misturo, ó. Na pele. Eu não coloco o natural. E nem coloco o branco, não. Eu coloco a pele. Pele mesmo. Ó. Aí, ela vai ficar mais clara. Ó. Não quero tão clara, mas nem tão clara. Agora, eu quero um pouquinho mais clara. Olha aí. Aí, eu clareio com a massa pele mesmo, ó. Tá vendo? Que dá uma diferença. Ficou mais clara. Lógico que a gente maleou ela. Ela fica mais clara, mas ela... Ela, depois que ela descansa, ela dá uma escurecida. Todo mundo sabe disso. Então, fica mais... Fica... Eu uso sempre o pele morena com o pé. Tá? Ó, gente. Foi essa a dica que eu vim trazer pra vocês. Espero ter ajudado. Façam aí as cores de pele que vocês quiserem pra usar aí dentro do trabalho de vocês. Usando pra pele comum, né? Pra pele clara. Você vai usar o ocre do xadrez, o laranja e o vermelho, tá? Pode ser em qualquer vermelho. Eu tô usando esse aqui, que é o romã, o vermelho romã. Eu gosto muito dele. Ele é a da Acrylex. É tinta acrílica, tá? O romã. Usei tinta acrílica romã, vermelho, que é romã. Laranjada, ocre ouro e o branco, tá? Não esquece de colocar o branco, não. Tá bom? Isso pra fazer a pele clara, viu, meninas? A pele mais clara. Pra fazer a pele mais escura, Eu usei o ocre, o laranjado, o vermelho, o branco, o terra queimada e o preto. Nossa, gente, muita cor, né? Essas cores aqui, ó. Tá? Então, eu coloquei mais desse aqui, terra queimada. Pouquinho, né? O branco foi pouca coisa. O preto também é só uma gotinha, uma gotinha mesmo. O ocre, a gente começa com essas três cores. Bem pouquinho. Bem pouquinho mesmo. E vai acrescentando até chegar na cor que você quer da pele morena. Ok? Então, gente, se você gostou dessa aula, Se inscreve aí no meu canal, se você não é inscrito. Deixe o seu likezinho aí. Compartilhe com seus amigos. Pra que depois eles possam... Suas amigas, seus amigos, pra que eles possam também aprender, né? Pra poder aprender a fazer, que é muito importante, né, gente? A gente sabe que é muito importante. Então, essa daí é uma cor básica que eu vim ensinar. Deixa aí o seu joinha, por favor, tá bom? E compartilha o vídeo. Ah, outra coisa. Deixe os comentários. Eu gosto muito de ver os comentários e responder os comentários de vocês. Qualquer dúvida, pode fazer aí, deixar aí os seus comentários. Mas todas elas... Ah, quem não gostar da terra queimada e quiser substituir pelo marrom, Fique à vontade, tá bom? Esse aqui é o marrom da Acrylex Fosco. Eu não gosto desse, tá? Pra usar animassa. Eu não gosto de deixar a massa muito mole. Então, você compra ele da tinta pra tecido. Ou compre da tinta acrílica. Porque eles maltratam menos, né? Deixa a massa mais firmezinha. Eu gostei de usar o terra queimada. E... Essa é a dica que eu vim trazer pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.